Mas olha, vamos agora para o nosso quadro Saúde e Vida, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele é um dos contraceptivos reversíveis mais seguros e eficazes atualmente. E o uso do DIU já é popular no mundo todo. Além disso, vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. E para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo a ginecologista Fernanda Tourinho no nosso quadro Saúde e Vida. E olha, quero falar para vocês que inclusive eu observando o Instagram dela, porque eu sou seguidora dela, né? Ela também estudou no Colégio das Irmãs, lembro demais, não mudou nada. Continua linda. E olha, aqui no Instagram dela você pode ver que ela já mostra várias dúvidas das seguidoras, como por exemplo, a inserção do DIU sem dor. Tem esse outro vídeo sobre a ultrassom transvaginal na inserção do DIU. E por aí vai, tirando todas as dúvidas, né? DIU com sedação do consultório, todos os detalhes. E aí a gente vem com esse tema maravilhoso, trazendo para você, que sempre quis conferir aqui no Pode Entrar. Boa tarde, muito bem-vinda ao programa, né? Para trazer esses esclarecimentos para as nossas telespectadoras e seguidoras também, né? Obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar, né? Nas redes sociais e adorei o convite para a gente conversar sobre assuntos tão importantes, que é a contracepção. A gente que agradece. Então, dentro do tema de hoje, que é sobre a saúde reprodutiva, né? E é importante conscientizar nossas telespectadoras, o que é o DIU e quais os tipos de DIU existentes? Porque fica aquela dúvida sempre, né? É. O DIU é um dispositivo intrauterino, que é inserido dentro da cavidade uterina, com o objetivo principal de evitar a gravidez indesejada. E existem dois grandes grupos de DIU. Os DIU não hormonais, que não tem hormônio nenhum, e os DIU hormonais, que tem um tipo de hormônio, que é a progesterona. Dentro dos DIU não hormonais, existem o DIU de cobre e o DIU de cobre e prata. E, além disso, varia também o tamanho do DIU, que aí tem o DIU de tamanho normal e o DIU de tamanho mini. E no grupo dos DIU hormonais, nós temos dois tipos, que é o Mirena e o Cailina. E aí, o outro ponto importante é saber sobre como os métodos associados ao nosso corpo, né? Como é que é? Como é que funciona o DIU? Quando é que ele é indicado? Porque dentro de todas essas vertentes, né? Tem um desse estilo, de outro. Vai de acordo com o organismo de cada paciente, uma vez que é avaliado através de exames, consulta com um bate-papo, claro, né? Exatamente. Então, na consulta, a gente faz essa avaliação para decidir junto com a paciente qual o melhor DIU para aquela paciente, né? E aí, a gente vai avaliar o fluxo menstrual, se ela sente cólica. Isso ajuda muito a definir primeiro qual o grupo de DIU que vai ser escolhido. Para aquelas pacientes, por exemplo, que sofrem muito com a menstruação, que sangram demais, os DIUs hormonais são a primeira escolha. Porque esse tipo de DIU vai reduzir o fluxo menstrual, além de proteger contra a gravidez. Para aquelas pacientes que não sofrem com menstruação ou que já sangram bem pouquinho, que praticamente tem um fluxo menstrual discreto, já pode sim ser o DIU não hormonal, como o DIU de cobre, porque eles têm esse efeito colateral esperado de aumentar um pouco o fluxo menstrual. Então, por exemplo, se a paciente sofre ou não com a menstruação, é um fator importante na decisão de qual tipo de DIU. Mas a lembrar, Mônica, que praticamente todas as mulheres podem escolher um tipo de DIU. As contraindicações absolutas são muito poucas, certo? Então, na conversa, na consulta, a gente acaba decidindo qual DIU melhor para aquela paciente, se esse tipo de contraceptivo for uma escolha dela. E uma dúvida que pode surgir é entre as mulheres que já são mamães, se o uso do DIU pode ser feito somente em mulheres com filhos ou não. E também já falando sobre os tipos e tudo, a questão da dor, que é um medo muito comum. Eu, te juro, cresci ouvindo dizer, não, é a pior coisa do mundo, uma tia colocou e sentiu muita dor e fulana de tal sofreu bastante e aí por aí vai, né? Não, não. A dor também é muito individual, né? Porque, que talvez é muita dor para uma, para outra nem tanto. Mas existem estratégias para reduzir a dor, né? Hoje a gente pode, é indicado fazer anestesia do colo do útero e é isso. Muitos ginecologistas já fazem anestesia no colo, no momento da inserção, que reduz bastante a percepção da dor. E é possível, então, oferecer a sedação, que aí a paciente dorme total, aí não sente mesmo nada de dor. Mas mesmo as que decidem sem a sedação, quando eu pergunto ao final da inserção, qual é a sua dor, qual foi a nota para a sua dor? De 0 a 10. Eu juro, a maioria fala que é em torno de 4 a 5. Então, realmente, dói, mas é pouco e é rápido. Se o medo da dor, ainda assim, for um empecilho para a inserção, tem a sedação. Não deixe de escolher um método que é tão seguro, tão eficaz, por conta desse medo. E a primeira pergunta, isso é um mito também muito comum, que o DIU só pode para quem já teve filho. Não é verdade. O DIU pode ser para quem nunca engravidou. Inclusive, o Ministério da Saúde recomenda como primeira escolha para adolescentes. Então, por isso que existem os tamanhos do DIU. Que tem o mini, né? Exatamente. Que aí acomoda melhor no útero de quem nunca engravidou, no útero da adolescente, que é um tamanho de útero menor. Então, existem tamanhos de DIU diferentes para se adaptar aquela paciente ao tamanho do útero. E com as evoluções dentro da saúde da mulher, qual a diferença entre o DIU mais antigo, que é o de cobre, e o hormonal? É uma pergunta que a gente até já esclareceu aqui os detalhes, mas só para reforçar mais uma vez para você que está na dúvida. Isso. Então, o DIU de cobre não tem nenhum hormônio. Você mantém o seu padrão de menstruação mensal, podendo aumentar um pouco o fluxo menstrual. Já o DIU hormonal, ele libera um hormônio progesterona, que tem pouquíssimas contraindicações, e reduz o fluxo menstrual e a cólica. Vamos para as dúvidas dos nossos telespectadores aí, com a primeira cartela no vídeo. Boa tarde, Mônica. Estou coladinha no programa. Obrigada. Eu queria saber se o uso do DIU pode atrapalhar uma tentativa de uma futura gravidez. O tema importante e necessário é a Maria Braga, do Cristo Rei. Ótimo. Não. O DIU, ele não interfere em nada no futuro. É só ir retirar, doutora Gendar? Retirou, no outro dia já está correndo risco de engravidão. É, eu encontrei uma amiga recente que no caso dela foi um anticoncepcional. Ela tirou, foi trocar, na verdade, um anticoncepcional, né? E aí, nessa brincadeira, foi rapidinho. Olha aí, tem mais aí participação? Aí todos os nossos telespectadores. Gisele Mento, do bairro Macaú. Oi, Linda. Gostaria de entender se o DIU é mais eficaz que os outros métodos. Tenho vontade de usar, mas eu queria entender mais. O programa está perfeito. Obrigada. Maravilha. Então, o DIU, a gente avalia a segurança do método contraceptivo pela taxa de falha dele. A taxa de falha do DIU, pessoal, ela é semelhante a uma laqueadura. Ou seja, quase zero, impossível. Zero, é menor que 1%. A gente só não diz impossível porque nada é impossível para Deus, né? Exatamente. Então, o DIU é muito seguro, altamente eficaz. A taxa de falha dele varia de 0,2% a 0,8%, dependendo do tipo de DIU. A própria laqueadura tem uma taxa de falha de 0,5%. Então, para você comparar que muitas vezes as mulheres acham que a laqueadura é o método mais seguro que existe, o DIU tem uma segurança semelhante à laqueadura. Então, é extremamente seguro. Pode confiar, quando decidir escolher pelo DIU, você está usando um método super confiável. Tá aí, gente. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Vamos deixar aí, mais uma vez, as redes sociais aqui da doutora Fernanda. Olha só, tourinho. Todos os detalhes aqui, inclusive muitos vídeos, né? Que mostram para vocês aí alguns esclarecimentos. Volte sempre trazendo mais dicas especiais para mais mulheres que nós amamos. Obrigada, eu que agradeço.